Fala galera, aqui é o Lox, vocês estão no meu canal de gaming galera, mais um vídeo interativo para vocês, dessa vez pessoal vou estar falando porque que eu sumi durante esses dias, exatamente, se vocês puderem já deixar o gostei e compartilhar esse vídeo, agradeça, assim você já viu demais o canal, lembrando, se você for novo no canal, já aproveita e se inscreva, ativa o sino das notificações que todos os dias tem novidades no canal. Então galera, eu fiquei sumido durante esses dias aí, acho que foi 3, 4 dias, não dei nenhuma satisfação para vocês, foi porque eu fiquei sem internet, aqui a gente ficamos sem internet, ficamos sem luz também, ficamos praticamente 2 dias sem energia, então não tinha nenhum tipo de comunicação, foi bem complicado. A gente passou por dias tensos aí, tanto eu e minha esposa, eu não consegui postar nada no canal, ela também não conseguiu postar nada no canal dela, então realmente foi um momento, a gente está passando por um momento delicado, não é só isso, não é só isso, depois a gente vai fazer um vídeo, depois que a gente resolver todos os problemas que a gente está enfrentando aí, a gente vai fazer um vídeo, entendeu? Então eu queria pedir a ajuda de vocês, que continuem assistindo a nossa playlist, muito obrigado aí, Kiko Regis, o Anastácio, a Meio Horta também, que estão assistindo os vídeos no gravado, muito obrigado, que continuem assistindo aí, assistam o anúncio também, que é muito importante para ajudar a gente financeiramente, então a gente, mais do que nunca, está precisando da ajuda de vocês, então a gente está passando por um momento bem difícil na nossa vida, tanto eu e minha esposa, então a gente precisa da ajuda de vocês, então a gente vai, eu queria dar uma satisfação, né, porque a gente ficou todos esses dias sem postar conteúdo, não foi porque a gente não quis postar, a gente sabe que vocês que acompanham o canal faz tempo, sabe que a gente dá total preferência para vocês, a gente faz questão de trazer todos os dias conteúdos, a gente estuda, pesquisa para trazer conteúdos novos para o canal, para sempre estar interagindo com vocês, então eu estou me explicando aí, não foi porque a gente não quis postar vídeos, realmente a gente está passando por um momento delicado, então a gente vai deixar vocês todos informados aí no momento certo, vão fazer um vídeo, eu e minha esposa, a gente vai fazer um vídeo juntos e vai deixar vocês atualizados, tudo que está acontecendo, mas para isso a gente precisa resolver os nossos problemas, né, para quando a gente tiver tudo resolvido, a gente vai sim fazer um vídeo, porque vocês são a nossa segunda família, então merece sim estar sabendo tudo que está acontecendo com a gente, então atualizando vocês novamente, que vai ter, nossas atividades vai normalizar, eu vou continuar dando continuidade a nossa série do Devil May Cry 5, que a gente começou, ainda não terminamos, o início de gameplay foi muito bacana, a gente ganhou super chat, foi muito 10, muito bom mesmo, muito obrigado por vocês, então estão interagindo, está ajudando a gente de todas as formas, a gente vai continuar também terminando os outros jogos que a gente começou, ainda não terminou, que foi em Famous 5th Sun, Dark Souls 3 e tem o Marvel's Spider-Man, que a gente precisa fazer as missões secundárias, o Miles Morales também, tem muita atividade aí no canal, então eu queria informar vocês que está tudo normalizando novamente, entendeu, quem que queria que a gente desistisse do canal vai ficar querendo, a gente tem muita atividade para trazer, tanto no canal de jogo, quanto no canal de brechó, então era essa informação que eu queria compartilhar com vocês, mais uma vez agradeço quem está ajudando aí de todas as formas, assistindo os anúncios até o final, assistindo os vídeos no gravado, é muito importante a ajuda de vocês galera, muito obrigado mesmo, então é isso galera, mais uma vez agradeço a presença de todos, eu vou ficando por aqui, valeu e até o próximo vídeo, falou!